Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu trago resenha do Egeo, o novo Egeo, do Boticário. Trago do feminino, que eu mostrei lá nos meus pedidos, né? O Egeo One Me, a caixa bem... a caixa não, a lata bem bonita, né? Mas eu confesso, gente, que eu ainda gostava mais daquelas latas, as redondinhas, né? Então, essa aqui é bonita, mas não sei, a gente quer o costume também, né? E aqui, a embalagem 90ml. E vou falar aqui um pouquinho, ainda continuo com o meu óculos quebrado, ainda não fui pegar o outro óculos. Então, vamos lá, né? Vamos com o que a gente tem aqui mesmo. Então, vou falar um pouquinho, né? Esse perfume, ele foi desenvolvido com inteligência artificial, né? O Boticário aqui, inovando, vou ler até aqui o que tem na revista. Aqui. As primeiras fragrâncias do mundo desenvolvidas com inteligência artificial, trazendo uma explosão de cheiros que provocam os sentidos. Gente, eu... deixa eu ver se eu acho aqui o masculino. Eu não tenho... Eu vou falar aqui um pouco do feminino. E depois eu vou mostrar o masculino pra vocês. Eu até experimentei. Então, vamos lá. A colônia traz a fragrância. Floriental Frutal, que abre com notas de melão, pêssego, abacaxi, anis, flor de laranjeira, bergamota, limão, maçã, pepino, pimenta e flor de amêndoa, que evolui para um coração com jasmin, frésia, mugre, acorde da flor da paixão, folhas verdes, rosa branca, framboesa, acássia, tuberosa e prunela. E, finalmente, com notas de fundo de vanila, sândalo, patchouli, musk, âmbar e base toffe. Gente, e o que eu posso dizer desse perfume, galera? Espetacular. Eu vi algumas resenhas... Eu vi resenha negativa sobre esse perfume. Já perdi, ó. Já caiu a tampa aqui. Eu vi resenha negativa sobre esse perfume. Mas, gente, eu, na minha opinião, sinceramente, esse perfume é muito bom. Uma inscrita, minha amiga, agora que a gente fala sempre no WhatsApp, e ela me falou... Lizzie, eu vi uma resenha de uma pessoa falando muito mal do Egeo Novo. E eu até deixei um comentário lá no vídeo da pessoa que esse perfume é muito bom. Eu experimentei, que ela também é revendedora. Ela disse, eu experimentei o perfume, Lizzie. O perfume durou mais de 12 horas na minha pele. Aí eu fiquei curiosa, né? Quando a gente... Ela disse, olha, ele é muito... Foi até a menina que foi experimentar o Egeo, o Egeo original, né? Aquele men que voltou. Foi ela que foi experimentar comigo no Boticário, e ela até falou. A gente até comentou que não estava a mesma coisa. E ela me falou, Lizzie, esse perfume é muito bom. Eu gostei. Não é nada do que falaram dele. Ele é muito bom. Ele deu um desempenho muito bom. Ele durou muito na minha pele. Então, como ela falou isso, eu fiquei curiosa, né? Então, senti na revista. Gente, ele é muito gostoso. Agora, o que acontece? Na minha pele, ele abre... Sabe o cheiro de gelol, gente? Na minha pele, a saída é puro gelol. Gelol mesmo. Eu fiquei assim, nossa, que cheiro estranho. Mas é, na minha pele é só gelol. Gelol, gelol. A saída é isso, gelol. Eu vi que, gente, que cheiro é esse. Nós não estamos conseguindo entender o cheiro desse perfume. E quando a gente sente na revista, né? Você não sente a saída, né? Você sente aquele cheirinho mais da, já, praticamente, da evolução, né? Nunca, nunca, é o cheiro da saída, o cheiro que fica na fita olfativa. E é esse cheirinho de gelol. Gente, é gelol meio impressionante. Quem já sentiu, vai sentir aí. Me diz aí, se tem essa mesma impressão que é aquele cheiro de gelol. E aí, ele fica... Esse cheirinho de gelol, fica bastante tempo esse cheirinho de gelol. E depois, ele, gente... É um perfume esplêndido. Eu amei o cheiro desse perfume, né? Vocês sabem, quando eu não gosto, eu falo mesmo. Né? Tem gente que não gosta, que me critica, porque eu falo mal. Não é que falar mal, é falar a verdade. Mas, quando eu gosto do perfume, realmente, eu falo a verdade. E esse aqui, realmente, vale a pena, gente. Vale a pena muito, na minha opinião. É um perfume fácil de você encontrar. Vai numa loja, um boticário, sentir, né? Praticamente, quase todos os lugares no Brasil tem boticário, né? Eu não sei as cidades muito pequenininhas, mas sempre tem uma cidade próxima, maior, que dá pra pessoa ir conhecer. Então, assim, eu amei. Achei esse perfume muito gostoso. Gente, sem brincadeira nenhuma. Sério. Este perfume durou mais de 12 horas na minha pele. Gente, o perfume ficou... Eu senti no perfume toda hora. Eu senti naquele cheiro bom. Sabe que eu esquecia, quando você aplica o perfume, e você esquece que tá com perfume. Aconteceu isso. Eu... Hum, que cheiro bom. Hum, aí eu cheirava o braço. Eu lembrava que eu tinha passado ele no braço. Isso foi o quê? Eu cheguei em casa por volta das 14 horas. Ah, fiz várias coisas, né? Eu, quando eu chego na rua, gente, eu vou direto tomar banho, né? Porque é um calor aqui que a gente já chega pingando o suor, botejando. E aí, eu vou direto tomar banho. Depois de tomar banho, eu passei, né? Foi olhando os pedidos e passei no braço. Eram as 14 horas. E aí, gente, quando eu acordei, o cheiro do perfume estava na minha pele ainda. Muito gostoso. E aí, o que aconteceu? Eu senti. Aí, a evolução, gente. A evolução dele. Depois que passa esse gelol, ele fica aquele perfume doce, bem docinho. Não doce enjoado. Enjoado, tipo o... Que é sempre referência, né? O Egeo Dolce. Não é um doce enjoado, aquele do Egeo Dolce. É um doce mais contido, né? Doce, porém, não é aquele doce escandaloso. Um doce bem gostoso. E aí, você vai sentindo aquela... Aquele doçura. E depois, gente, no final... Aí, já vem aquele cheiro mais elegante. Um doce, bem floral e bem, bem, bem gostoso. Já sentou o doce dele. Já sentou. Já está mais contido, mais equilibrado. E ele me lembrou, gente, o... Já na evolução, já... Depois de bastante tempo no meu braço que eu senti, não é igual, gente. Mas me veio a cabeça. Aquele rouge de marina de bourbon. Aquele atalcado, assim. Só que o rouge, ele é mais... Ele é bem agressivo, né? Mas é um pouquinho mais forte do que ele, né? Assim, no cheiro em si. Então, eu senti aquele cheirinho de maquiagem, né? Do rouge. Aquele atalcado gostoso. Aquele atalcado elegante, assim. Bem no final, gente. Não vai procurando um perfume atalcado, assim. Escandaloso, não. Aquele atalcado, assim, bem leve. Aquele cheirinho de maquiagem. Que é maravilhoso. Algumas pessoas dizem que é cheiro de boneca nova, né? No rouge. Mas ele ficou com essa elegância no final. Ele ficou um perfume muito elegante, já. Quer dizer, já tinha horas também, né, gente? Já tinha bastante horas. Quando eu comecei a sentir, né? Essa parte mais gostosa dele. Já rente a pele. Mais um rente a pele, gente. Que não é aquele rente a pele que você fica cheirando. Tentando encontrar o cheiro, não. Era um rente a pele que eu fazia assim e sentia. Então, assim, o que eu tenho, às vezes, quando eu ver esse perfume, vou te contar de parabéns. Eu amei essa colônia. Muito, 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 muito gostosa, gente. Muito mesmo. Fixação e evolução maravilhosa. Eu sentia ele o tempo todo. O tempo todo. Eu tava sentindo esse perfume. E o que acontece? Eu passei só nos braços. Porque eu queria ter a ideia dele na pele. Porque no tecido é aquela coisa. Você passa perfume no tecido e tem tecido que segura realmente o perfume. Então, eu passei ele nos braços. Por quê? Porque eu queria sentir o desempenho dele na pele. E na minha pele, ele teve um desempenho maravilhoso. Senti ele o tempo todo. Muito gostoso. Claro, depois eu fui dormir e tal. Eu ia ficar sentindo o perfume. Mas de manhã, ele estava na minha pele ainda. Então, assim, o Boticário tá de parabéns. Quando eu tenho que parabenizar, eu parabenizo. Eu me reconheço. Esse perfume realmente é um perfume que eu vou ter sempre na coleção. Com certeza, né, gente? Mas a gente fala assim que vai ter sempre na coleção. Mas, às vezes, a gente joga no perfume, né? Mas eu pretendo tê-lo. Usar muito. Porque eu gostei demais desse perfume. Gostei mesmo. Não digo que faço backup. Porque eu não tô mais nessa vibe de backup. Mas é um perfume muito gostoso. Quem tá curiosa. Curioso também, né? Que os homens também gostam. Passa numa loja e experimenta. A gente tira as suas próprias conclusões. A gente tem que parar de comprar perfume baseado em resíduos. Resinhas, né? Resinhas é um direcionamento. Você, às vezes, vê a resinha de uma pessoa e você sabe mais ou menos se você vai gostar ou não. Né? Pelo gosto. Já tem muitos inscritos que falam pra mim que o gosto é parecido com o meu. Né? Que geralmente acerta quando compra um perfume indicado, assim, por mim. Então, já tem muita gente que fala isso. Mas mesmo assim, pode ter aquele perfume que, mesmo a pessoa tendo gosto parecido com o meu, porque a pessoa não vai gostar, né? Então, assim, é isso, gente. Um perfume muito gostoso, né? Com essa abertura de gelol. Depois vem um doce, um bem gostoso, bem equilibrado. E evolui, assim, com o floral bem gostoso, com o negatalcadinho, perfume maravilhoso. Então, na minha opinião, ele está super aprovado. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.